Você vai aprender física, eu garanto! Em um piano, o dó central e a próxima nota dó, o dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicadas intervalos de tempos idênticos T. Dá uma olhada nessa imagem e perceba que o que muda do dó central para o dó maior é que a repetição do padrão é mais rápida no dó maior do que no dó central. Só isso aí já dá uma ideia de que o dó maior deve ter algo mais rápido acontecendo e frequência é uma medida de rapidez, então a frequência dele já é maior. Mas vamos por partes para fazer com calma essa questão. Olhando para a figura, a gente vê que entre dois picos consecutivos há uma medida T de tempo. Então, o intervalo de tempo T corresponde ao período. Isso mesmo, o período é o intervalo de tempo para que haja uma repetição. no período, no dó que eu vou chamar de dó central, vou chamar aqui dó C. E aí eu vou chamar isso aqui de T, C, para ser período do dó central. E esse mesmo intervalo de tempo, o intervalo de tempo T, na segunda figura, perceba que corresponde, olha aí na figura, corresponde a duas repetições. Então, esse intervalo corresponde a duas vezes o período do dó maior. Isso quer dizer, então, que T vale Tc, o intervalo de tempo T é igual ao período do dó central e que esse mesmo T é duas vezes o período do dó maior, que eu vou chamar de Tm. M de maior, C de central. Ora, isso significa que eu posso igualar essas duas coisas aqui, e dizer que o período do dó central é duas vezes o período do dó maior. Como a gente sabe, frequência é o inverso do período. Se eu tenho uma igualdade, se eu inverto os dois membros, a igualdade continua válida. Então, se eu faço o inverso do período do dó central, aqui eu tenho o inverso de duas vezes o período do dó maior. Ou eu posso reescrever isso aqui como o inverso do período do dó central corresponde a meio do inverso do dó maior. Ora, mas o inverso do período é a frequência. Então, eu posso escrever que a frequência do dó central corresponde à metade da frequência do dó maior. Aqui está multiplicando, aqui também está multiplicando. Então, é um meio da frequência. Atenção com isso e cuidado, tá, Fera? Essa informação permite responder o que ele pede. Ele quer saber qual a razão entre a frequência do dó central e a frequência do dó maior. Comparando essas duas frequências, eu tenho que a frequência do dó central é metade da frequência do dó maior. Então, eu tenho metade da frequência do dó maior dividido pela frequência do dó maior. Eu posso simplificar. E o resultado disso aqui é um meio. E a alternativa que diz isso para a gente é A. A de aprovação. Só de bater o olho na figura, você já tinha como perceber que na figura 2, o mesmo período de tempo T faz com que eu haja uma repetição de dois padrões. Então, eu tenho o dobro da velocidade, eu tenho o dobro da frequência. Então, a frequência do maior é o dobro da do central. Então, o central é metade da do maior. Alternativa correta, letra A. E aí, Fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, Fera, Fera, sobre conceitos e aplicações da acústica, assinale a alternativa incorreta. Fera, por favor, muito cuidado. Muitos vestibulares tradicionais usaram, e alguns ainda usam até hoje, a escolha de itens pelo que está errado. Isso foi abolido no Enem. No Enem, as perguntas são sempre para guiar você àquilo que está correto. Então, você não vai pedir lá, assinale o que está errado, assinale o que é incorreto, ache o que é falso, não vai ter isso na prova do Enem. Mas, se você estiver fazendo também algum vestibular tradicional, pode ter questão de incorreta. Então, sempre grife, destaque, circule, mas chame a atenção que o que você está procurando é o que está errado, e não o que está certo. Está certo? Fera. Aí, bora lá, bora procurar o que está errado. Então, vai ter um monte de coisa certa. A alternativa A diz assim, Ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais. Está certo? Está certo, Fera. São ondas mecânicas longitudinais e tridimensionais. Mecânicas porque necessitam de um meio material para a sua propagação. Longitudinais porque a vibração e a direção de propagação são paralelas. B. As ondas sonoras propagam-se mais rapidamente nos sólidos e líquidos do que nos gases. Está certo, Fera? As ondas longitudinais vibram na direção da propagação da onda. Então, quanto mais próximas as moléculas estiverem, mais rapidamente vai se propagar a onda através delas. Como o sólido é mais denso do que o gás, e o líquido também é mais denso do que o gás, em sólidos e líquidos, por conta da densidade maior, é verdade que as ondas sonoras propagam-se mais rapidamente. Então, a letra B também está verdadeira, não é o que a gente está procurando. A gente está procurando o que está errado. A letra C, Fera, diz assim, quanto mais grave for o som emitido, maior será a frequência da onda sonora. Opa, Fera! Grave é frequência baixa. Agudo é que é frequência alta. Então, quanto mais grave for o som, menor será a sua frequência. Então, está errado quando ele diz que é maior a alternativa correta. A letra C, C de coisa fácil, Fera. Tranquilo? Vamos juntos! Aperto C, C de coisa fácil, Fera. Aperto C, C de coisa fácil, Fera. Legenda Adriana Zanotto